Olá, hoje eu vim mostrar para vocês esse caso que é uma paciente adolescente que começou a se cuidar durante a pandemia, a utilizar bastante hidratante, conforme a orientação que ela recebia no Instagram, na internet, e essa paciente ela não tinha acne e aos pouquinhos ela foi fazendo a obstrução dos seus poros e ela começou a apresentar esses cravinhos que são os comedões abertos e comedões fechados e aos pouquinhos esses cravinhos foram inflamando e essa paciente veio consultar comigo depois de 2, 3 anos utilizando todos esses cuidados, talvez excessivos, né, explicados na internet e que eram inadequados para ela e que causou uma acne chamada acne cosmética e que ela agora, orientada por um médico dermatologista, com certeza vai melhorar. E aí E aí E aí